Quilômetros de terra sem nuvens no céu, um pequeno escorpião cava o subsolo para escapar do calor, nenhuma árvore ou arbusto até onde a vista alcança. Um deserto nem sempre foi assim. A maioria deles costumava ser coberta por uma vegetação luxuriante e densa. Cada deserto é único em sua própria maneira, é definido como uma área que recebe menos de 25 centímetros de chuva por ano. Assim, com quase nenhuma água para sustentar a vida, a atmosfera está sujeita a mudanças extremas de temperatura. É por isso que um deserto pode ser extremamente quente durante o dia, com as temperaturas caindo significativamente à noite. Assim que o sol se põe, todo o calor desaparece, pois não há umidade atmosférica para mantê-lo. Selvas e florestas tropicais ficam quentes à noite, pois a umidade age como uma rede que retém o calor. Essas terras áridas resultam da sombra da chuva. É parte do ciclo do clima que cria a precipitação. Vento úmido e quente soprando de uma certa direção atinge uma montanha e lentamente sobe para formar nuvens. Mas, à medida que sobe, começa a esfriar, o que o faz liberar umidade. É tecnicamente nevoeiro. Como resultado, o outro lado da montanha não consegue reter nenhuma umidade. É assim que fica seco e estéreo. Se olharmos para isso em uma escala regional, você notará que os desertos nem mesmo ficam localizados perto das montanhas. Um sistema de alta pressão é quando um fluxo de ar seco permanece próximo à superfície. Eles podem ser encontrados em locais subtropicais ou desérticos. Se o sistema de alta pressão for consistente, não será fácil que ocorra o efeito oposto, o que causa padrões climáticos típicos. Muitos desertos nem estão cobertos de areia. Ao caminhar por um deserto, você está pisando em milhões de anos de natureza fazendo seu trabalho. Quando os dias estão muito quentes e as noites frias de bater queixo, as rochas tendem a se quebrar facilmente. A seca e os ventos causam erosão e contribuem para a quebra dessas rochas, expondo o leito rochoso embaixo. E com o passar do tempo, as rochas vão ficando cada vez menores até produzirem areia. Os pedaços maiores de areia afundam, enquanto os menores, semelhantes a grãos, permanecem por cima. O vento transfere a areia em várias direções, atingindo outras rochas maiores. Com o tempo, a ação constante da areia contra as rochas ajudará a erodi-las até que um dia essas rochas se transformem em areia. As dunas são as ondas do oceano no deserto. Elas são únicas porque não têm uma forma consistente. Um dia, você pode ver um mar de dunas à sua frente e no dia seguinte, ele pode ter sumido. A areia quase se comporta como água. Experimente pegar um pouco de areia seca com uma mão e feche o punho. Você a notará vazando fora de seu controle enquanto derrama. A areia é um acúmulo de rochas trituradas moldadas pelo ambiente, vento e gravidade. Dunas de areia podem ser encontradas onde há grande planície e vento. Portanto, praias, desertos e até mesmo fazendas abandonadas. Você pode identificar algumas dunas dependendo da vegetação. As da praia têm composição diferente e são menores, mas as que cobrem mais terreno têm uma superfície plana ou ondulada. Nesses lugares, você pode encontrar lençóis de areia que se estendem por quilômetros. Tempestades de areia se formam mais perto das bordas do deserto e não no meio. Sem vegetação para proteger e limitar as tempestades, eles podem ficar bem grandes. O vento começa lento e então aumenta de velocidade, carregando muitas partículas e expondo o solo abaixo. O resto das partículas que estão no chão começam a vibrar. Quanto mais forte o vento, mais areia terá em seu rosto. Assim, todas as partículas se chocam e carregam o resto no ar. A tempestade de areia pode ser grande o suficiente para bloquear o sol. Em 2001, uma tempestade de areia na China moveu cerca de 6 milhões e meio de toneladas, cobrindo uma área de cerca de 135 milhões de quilômetros quadrados. Cerca de 80% dos desertos não são cobertos por areia, mas sim por terra árida. Sem plantas e sem chuva, o sol apenas cozinha o solo e mantém tudo no lugar. Podem se encontrar colinas e formações rochosas em desertos, muitas delas moldadas pela erosão. Alguns desertos também têm pequenas montanhas. E dependendo dos elementos geológicos, as cores e a dureza da rocha variam. Mas nem todo pedaço de terra arenosa é na verdade um deserto. Os mais comuns são compostos principalmente de areia. Existem alguns que são classificados como desertos de seixos, rochosos e até mesmo de neve e gelo. Desertos frios são encontrados em todo o mundo. O deserto de Gobi, o deserto costeiro do Peru e o do norte do Chile, por exemplo. Não há umidade ao redor desses lugares, então a umidade não pode ser contida para formar nuvens. O maior deserto do mundo é todo o continente da Antártica. Esse gigante deserto de gelo não tem chuva, mas ventos secos semelhantes aos dos desertos quentes. Gelo e neve cobrem quase cada centímetro quadrado do lugar, que só é habitável por cientistas e pesquisadores e um bando de pinguins. No deserto do Saara, tribos nômades vagam de um lugar para outro. Elas estão lá há milhares de anos e só conhecem a vida no deserto. Estima-se que haja apenas 2 milhões e meio de pessoas vivendo lá, excluindo a região do Vale do Nilo. Isso é 0,27 pessoa por quilômetro quadrado, ou uma pessoa a cada 2,5 quilômetros quadrados. No passado, o Saara tinha muito mais gente. Evidências de artefatos de pedra e até mesmo arte projetada em rochas foram encontradas em vários lugares. Mas esses lugares são áreas secas e inabitáveis. Os fósseis mostram que o Saara já foi uma grande rede de rios e lagos ocupados por antigos animais marinhos extintos. Isso foi há milhões de anos. Mas apenas cerca de 7 mil anos atrás, o Saara era mais vibrante, com búfalos, girafas, elefantes e outros animais que são encontrados atualmente em outras partes da África. As pessoas daquela época viviam perto de grandes lagos do Saara e dependiam da pesca para se alimentar. Elas criaram assentamentos ao redor dos lagos enquanto se defendiam das ameaças dos animais. Muitos desses rios secaram, mas muitos permanecem como oásis. O oásis é uma área que possui uma fonte de água doce e solo fértil cercado de aridez. O povo do Saara cultivava safras e plantava árvores de tâmaras ao redor do perímetro para evitar que a areia contaminasse a água e destruísse as plantações. Parte da água foi trazida através da irrigação de rios maiores ou nascentes naturais. Também havia fontes subterrâneas de água. Os oásis podiam ser tão pequenos quanto apenas algumas tamareiras ao redor do corpo de água para uma cidade inteira. E eram rotas comerciais perfeitas para mercadores e nômades, muitas vezes negociando tâmaras, azeitonas, figos e outras mercadorias. Os colonos mantiveram os oásis por gerações até agora. Apesar dos oásis, ainda havia alguns nômades vagando. Mas tanto os colonos quanto os nômades domesticaram o gado. O povo do Saara ainda é especialista no que diz respeito à locomoção. Muitos deles são ferreiros treinados ou agricultores que rumam para onde possam florescer e prosperar. Embora o clima e as condições do deserto sejam hostis para os seres vivos, existem muitas plantas e animais que se adaptam a essas condições. O Antilopiadax é uma criatura única que está ameaçada de extinção. Sua pelagem é inconfundível e seus chifres são lindamente desenhados. Cobras do deserto deslizam de lado e se disfarçam da mesma cor da areia. Se o deserto fosse o oceano, os camelos seriam como os barcos. Suas corcovas armazenam gordura para que se refresquem quando fica muito quente. O camelo de duas corcovas não é nativo do Oriente Médio ou da África, mas da Mongólia e do Norte da China. Eles têm duas fileiras de cílios para proteção e podem fechar e abrir as narinas à vontade. Nenhum deserto está completo sem escorpiões. Eles são extremamente comuns no Saara e podem crescer até o tamanho da palma da sua mão. Não vamos esquecer os animais dos desertos congelados. Os pinguins são comuns no Ártico, assim como a raposa do Ártico e os ursos polares. Os desertos tecnicamente não aumentam de tamanho apenas porque a areia se espalha. Isso ocorre quando o ecossistema assume outra terra, diminuindo a vegetação e removendo o solo fértil. E então você tem mais deserto.